Vamos começar explicando sobre o extintorno, que pode ser parafusado na parede, como eu fiz aqui, ou ficar no chão sobre um suporte do tipo tripé, que deverá ficar a uma altura máxima de 1 metro. Saudações microempreendedores, bem-vindos ao canal Contador do Meio. Conforme prometido nos vídeos anteriores, hoje é o dia de ensinar como regularizar uma edificação classificada como verde. Quem ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo que vocês assistam, porque assim vai ficar muito mais fácil para você acompanhar as explicações de hoje. A classificação verde geralmente é atribuída a empresas de baixo risco de incêndio e pânico. Conforme eu expliquei no primeiro vídeo, também não é necessária a apresentação do projeto técnico, o que é muito bom. Assim como eu, você também pode regularizar a sua empresa sem contratar um profissional para isso, o que vai te economizar uma boa grana. Uma coisa que eu não falei no primeiro vídeo foi quanto fica mais ou menos o projeto técnico. É claro que isso depende de uma série de fatores, mas quem assistiu deve lembrar que eu comentei que um colega meu teve que fazer o projeto. E o dele, gente, ficou por cerca de R$ 1.000,00 mais a compra dos extintores, placas e lâmpadas. O que deve ter somado em um total de R$ 1.500,00 mais ou menos. Então fazendo as contas rapidinho, acho que vale muito a pena você assistir esse vídeo até o final. Vocês vão ver que é coisa muito simples e você economizará em torno de R$ 1.000,00. Então continuando, vamos falar dos tipos de empreendimentos que podem ser classificados como VIRD. E são eles. Hotéis e pensões ou qualquer outro tipo de serviço de hospedagem. Comércio, prestadores de serviços profissionais. Restaurantes, lanchonetes e bares. Cuja recepção comporte no máximo 100 pessoas. Aí tem uma regrinha extra. Vamos supor que o restaurante seja pequeno e não atenda mais que 100 pessoas. Mas no final de semana ele costuma promover música ao vivo. Então ele não receberá a classificação VIRD. Porque edificações destinadas a eventos precisam apresentar o projeto no ato da vistoria. Ah, gente, uma coisinha que eu esqueci de falar. As empresas classificadas como VIRD também são isentas do pagamento das taxas para o Estado. Então você só terá despesas mesmo com a compra do extintor e os outros materiais que eu mostrei nos vídeos anteriores. Então agora vamos ver o que é preciso fazer para obter o certificado para funcionamento do corpo de bombeiros. Conhecido pela sigla CBM-MG. Ou como algumas pessoas costumam dizer, o alvará dos bombeiros. O primeiro passo é somente para quem pretende protocolar os documentos no Centro de Atividades Técnicas de Belo Horizonte. Este formulário é idêntico àquele que eu ensinei para encher no vídeo anterior dessa série. Então vocês vão baixar o formulário e vão clicar aqui em habilitar edição. Diferente do que eu expliquei no vídeo anterior, ao invés de selecionar essa opção aqui, declaração de isenção, vocês vão escolher a opção Outros e vão escrever na frente Certificado de Funcionamento. O resto é igual eu expliquei no vídeo anterior. Agora vamos ao passo 2, que vale para todo o Estado. Trata-se do preenchimento de um termo de responsabilidade, cujo link do modelo também está disponível para download aqui na descrição. A gente vai clicar aqui em habilitar edição. Vamos apagar esse procedimento presencial aqui. Vamos apagar também aqui esse nome aqui, mesmo número de certificado para funcionamento. Isso aqui você vai deixar em branco, que vai ser preenchido pelo corpo de bombeiros. É uma coisa muito simples, preencher isso aqui. Não tem segredo nenhum, mas vou só explicar aqui rapidinho para vocês. Eu só coloco seu nome, portador de identidade, número, número do seu RG, número do seu CPF. Você pode apagar essas linhas aqui. Se quiser preencher também a caneta, pode. Esqueci de falar isso nos vídeos anteriores. Deixa eu ver o que mais está pedindo. Referentes à edificação localizada, rua, avenida. Você coloca o endereço onde sua empresa está, o número, bairro, cidade. Informe que a edificação possui as seguintes características. Beleza gente, aí chegou aqui, o que você vai fazer é ler, porque este termo de responsabilidade, você está declarando que o seu empreendimento está de acordo com essas seis condições que estão descritas aqui. E cá embaixo você declara ainda que está ciente que informações não verdadeiras estão sujeitas a penalidades da lei. Depois de preenchido, é só imprimir e assinar. Agora vamos aos documentos pessoais, empresariais e da edificação. Anota aí. Documento que comprova a área construída, pode ser escritura, certidão de imóvel, espelho do IPTU, contrato de compra e venda, recibo ou qualquer outro documento oficial. Lembrando que no documento tem que estar especificando o tamanho total do lote e o tamanho total da área construída. Vai ser mais ou menos conforme esse modelo que vocês estão vendo aí na tela. Você vai precisar também do cartão CNPJ, cópia do RG e CPF do responsável pela edificação. Tudo certinho, quase terminando. Agora você vai juntar toda essa papelada e procurar uma unidade de atendimento do Corpo de Bombeiros mais próxima para protocolar os documentos e retirar o certificado de funcionamento. Aí galera, quando você protocolar os documentos, a equipe do Corpo de Bombeiros vai te passar a quantidade de extintores, lâmpadas e placas que você precisa comprar. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, aqui na minha loja eu precisei comprar apenas um, umas 5 ou 6 plaquinhas e umas 2 ou 3 lâmpadas, não me lembro, acho que 2 lâmpadas. Com os equipamentos adquiridos, agora vem a última parte que é a instalação, ou melhor dizendo, a fixação dos equipamentos de segurança. Que também é coisa muito simples galera. Vamos começar explicando sobre o extintor. Que pode ser parafusado na parede, como eu fiz aqui, ou ficar no chão sobre um suporte do tipo tripé. Deve ser instalado em local de fácil acesso, visualização, em volta do local onde o extintor vai ficar, não pode ter nada que obstrua a passagem, nada que impeça você de pegar o extintor, se precisar. Não pode ser instalado sobre degraus de escada, ou locais que reduzam a saída do local. Supondo que você opte por parafusado na parede, o mesmo deverá ficar a uma altura máxima de 1,60m do piso. E a placa deve ficar por cima dele, em uma altura máxima de 1,80m. Agora vem essas plaquinhas verdes aqui. Você pode usar silicone para colar elas, que funciona muito bem. E essas devem ficar a uma altura exata de 1,80m do piso. 1,80m do piso. Essa que fica por cima da porta, deve ficar a 10cm acima da porta. E agora para fechar, vem as lâmpadas de emergências. que quase não tem muita exigência. Se você comprar as lâmpadas em lojas especializadas, não precisa se preocupar com isso. Mas se por acaso você já tiver uma lâmpada e quer usar, quer aproveitar, um dos requisitos é que ela funcione pelo menos uma hora após a queda de energia. Ou seja, que a bateria dela tenha autonomia de uso de no mínimo uma hora. Deve ser parafusada de modo que não haja riscos de caírem. E quanto à altura, é recomendável que seja instalada a 2,5m do piso. Então galera, esses são os principais pontos que eu tinha para explicar para vocês hoje. Claro que nem todas as empresas serão fáceis de regularizar como a minha foi. Mas eu acredito que a maioria será. Qualquer dúvida, você pode procurar uma unidade do Corpo de Bombeiros que eles vão te explicar tudo direitinho. Eu estou deixando aqui também na descrição um link para você baixar a cartilha que explica essas questões mais detalhadas. Lembrando que a sua empresa pode ser vistoriada a qualquer tempo. A minha não foi. Eu também acredito que não será. Mas se vier, gente, estou super tranquilo. Eu sei que eu segui as normas, li, estudei tudo que tinha para fazer. Não é coisa difícil. O que pode acontecer, gente, eles pediam para mudar uma placa de lugar ou algo do tipo. Eu sei que eu não vou ser mutado se eu tiver feito alguma coisa errada desse tipo. Então, gente, você mesmo pode resolver isso sem contratar um profissional porque não é coisa de outro mundo. A única coisa que você não pode fazer de jeito nenhum é uma declaração falsa ou omissa. Isso, conforme eu expliquei no outro vídeo, acarretará em punições severas que estão previstas na lei. Então, este é o cuidado principal, gente, na hora de regularizar o seu empreendimento. Qualquer dúvida, deixe no campo de comentários ou entre em contato conosco através do nosso site ou Facebook. Se gostou, peço mais uma vez que deixe aquele joinha em inscrição no nosso canal. Compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você puder, né? Afinal, são essas informações, né? A gente não vê elas circulando por aí, né? Não deixe de assistir os outros vídeos dessa série. Os links estão aí na tela. É só você clicar. E por hoje é só, meus amigos e amigas. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula do canal. Tenha renda!